Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, um corpo de massa meio quilo, preso a uma mola de constante elástica 12,5 N por metro, realiza movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio O, pela qual passa com velocidade de 2,0 m por segundo. Então veja, esse objeto está aqui, e ele está oscilando aqui em torno da posição de equilíbrio 0, certo? A velocidade com que ele passa nessa posição de equilíbrio é 2 m por segundo. Aí ele passa aqui com 2, para, volta, passa com 2, para, volta, passa com 2. A rigor, na verdade, ele passa com 2 e depois passa com menos 2, aí passa com 2, passa com menos 2. Aí em módulo é 2, certo? A constante elástica da mola é 12,5 N por metro. E ele pergunta, determine a energia mecânica total do sistema? Então olha só, esse sistema, ele não tem atrito. Ele está falando de atrito aqui? Não está falando de atrito, mas ele também diz que é um movimento harmônico simples. Então o movimento harmônico simples é aquele que não para, ele está constantemente fazendo esse movimento, certo? É sem atrito, então. Então a energia mecânica do sistema conservativo, sem atrito, ela é constante, tá? Lembrei de mais uma coisa aqui. A força elástica, ela é uma força conservativa. Toda energia que ela acumula quando é exprimida aqui, ela gasta e depois acumula esticada. Daí gasta e acumula apertada aqui, comprimida aqui, né? E ela vai ficando fazendo. Então a energia mecânica desse sistema, ela se mantém. A não ser que tenha um atrito aqui. Se tiver atrito daí, a energia vai parando, vai parando, vai parando, vai parando, vai parando, até parar, né? Porque essa energia parte vai ser dissipada em forma de calor aqui pelo atrito com o chão, né? Agora, se não tem atrito, ela não vai parar nunca isso aqui e a energia toda se conserva. Ok. Já descobrimos então que a energia se conserva. Mas como é que eu vou descobrir qual que é a energia mecânica total do sistema? Bom, então lembrando que energia mecânica, energia mecânica, ela é o quê? Ela é energia cinética mais energia potencial, que pode ser gravitacional ou elástica. Ou as duas, se houver, né? Então, englobei tudo como energia potencial. Aqui não tem gravitacional, se a gente considerar que aqui é zero, então ele não está subindo nem descendo, não vai variar a energia potencial gravitacional. Mas a energia potencial elástica vai estar variando por conta da mola, né? Então, comprimiu, acumulou, esticou, largou, alongou mais do que a posição de equilíbrio, acumulou energia de novo, tá? Então, veja só, energia cinética mais energia potencial. Qual é o jeito mais fácil de eu calcular a energia mecânica? É quando a energia potencial é zero, aí eu calculo pela energia cinética, ou quando a energia cinética é zero, daí eu calculo pela energia potencial. Quando é que a energia cinética é zero? É zero quando esse objeto chega aqui na ponta, aqui, onde, né? No deslocamento, que é a amplitude, até aqui, onde ela para momentaneamente e a mola está mais comprimida possível. E daí, aqui nesse momento, a energia cinética é zero, tá? E a energia mecânica vai ser o quê? Vai ser a energia potencial elástica. Então, a energia mecânica vai ser igual a energia potencial elástica, que é igual a K vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2, tá? Porque eu estou na máxima, né? Então, a energia mecânica, a energia cinética é zero. Então, aqui, a energia potencial elástica, ela é máxima. Ou seja, a posição do objeto está na amplitude, está no máximo da amplitude, tá? Agora, onde que a energia potencial elástica, ela é zero? Ela é zero quando o objeto está passando aqui pela posição de equilíbrio. Por quê? Porque quando ele está passando na posição de equilíbrio, a mola não está fazendo força, nem puxando, nem empurrando o objeto, porque aqui é posição de equilíbrio. Equilíbrio quer dizer que a mola está no seu estado mais relaxado. Porém, isso é uma fração de segundo, né? Porque ela vem, passa e já estica de novo, aí vem, passa e já comprime de novo, aí vem, passa e já estica de novo. Mas no exato momento que ela está aqui, a energia potencial elástica é zero. E a energia mecânica vai ser só a energia cinética naquele momento. E a energia cinética naquele momento vai ser o quê? M vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? E a velocidade nesse ponto aqui. Bom, o que ele me deu? Ele me deu amplitude? Não, não me deu. Ele me deu a constante da mola? Me deu. Mas se ele não me deu amplitude, eu não consigo calcular a energia mecânica por essa fórmula aqui. Tá. Ele me deu a velocidade no ponto de equilíbrio? Deu. Ele me deu a massa? Deu. Opa, então eu consigo calcular a energia mecânica por isso aqui, ó. Então, a energia mecânica vai ser massa, que é 0,5, vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade é 2, tá? Então, 2 ao quadrado dividido por 2, que está aqui, ó. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado é 4. 4 por 2 dá 2, né? Então, é só cortar o expoente. É o 2. 2 vezes 0,5, 1. 1 o quê? 1 joule. Por que 1 joule? Porque eu utilizei as unidades todas no sistema internacional. A massa em quilo, a velocidade em metros por segundo. Então, a energia vai ser dada em joule. Letra B diz assim, ó. Determine a amplitude e o período desse MHS. Então, olha só. Como é que eu vou calcular a amplitude e o período? Bom, eu vou calcular justamente por isso aqui, ó. Tá? Se eu tenho que a energia mecânica é 1 e a energia mecânica também é a energia potencial elástica máxima, que é Ka² sobre 2, Se eu igualar isso daqui, já que eu sei a constante elástica, né? O problema me deu a constante elástica, eu consigo calcular a amplitude, né? Porque daí vai ficar 1 joule é igual a isso daqui. Eu consigo calcular a amplitude, tá? Eu calculando a amplitude, eu consigo calcular o período. Por que o período? Porque daí eu vou ter a velocidade, tá? E a velocidade, ela me dá o... Ela está relacionada à velocidade angular ou à pulsação do movimento. Então, olha só a fórmula, tá? Então, eu vou começar primeiro calculando a amplitude. Depois eu vou para o período, tá? Porque a amplitude é mais fácil. Então, vai ficar assim, ó. 1, que é 1 joule, é igual a Ka, que é 12,5, vezes a amplitude ao quadrado, dividido por 2, certo? Bom, vou passar isso daqui para lá, multiplicando, e isso daqui para cá, dividindo, tá? E vai ficar assim, ó. Acho que até vou fazer de um jeito diferente, tá? Eu vou transformar esse 12,5 em 125 dividido por 10. Então, vai ficar assim, ó. 2, né? Que o 2 foi para lá, multiplicando 1. Vai ser igual a 125 sobre 10, vezes a amplitude ao quadrado. Joga esse 10 para lá e esse para cá. Então, vai ficar assim, que a amplitude ao quadrado vai ser igual a 2, vezes, 2, vezes 5, que é o 10, sobre 125. Aí você fala, por que isso? Porque eu preciso simplificar aqui, ó. Né? Esse 5 vai simplificar aqui com isso aqui, ó. Então, 12 por 5 dá 2, sobra 2, 25 por 5 dá 5, né? Então, a amplitude ao quadrado, ela é igual a 2 ao quadrado sobre 25, que é 5 ao quadrado. Ó, aí fica mais fácil, tá? A amplitude, então, a amplitude, ela vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Que eu já vou colocar direto, que é 2 quintos, né? Porque aí eu pergunto aqui, ó. Que número que elevado ao quadrado vai dar o A ao quadrado? É o 2 quintos, né? Que número elevado ao quadrado vai dar 2 quintos ao quadrado? É 2 quintos. Só que como aqui há a possibilidade de mais ou menos, porque quando eu pego mais ou menos e elevo ao quadrado, fica positivo. Isso daqui dá positivo. Então, mais ao quadrado, mais positivo. Menos ao quadrado, mais também positivo. Então, por isso que é mais ou menos. E é realmente, né? A amplitude, ela é menos 2,5 mais 2,5. Menos 2,5 mais 2,5, porque o zero é aqui, certo? Então, essa é a amplitude, tá? Essa é a amplitude aqui do movimento harmônico simples. E agora, o período? Qual que é o período? Bom, eu sei que a velocidade é 2 metros por segundo, certo? Só que essa velocidade, eu vou começar a colocar aqui, porque senão vai faltar espaço aqui. Então, olha só. A velocidade, ela é o que? Ela é... Ela é... A velocidade angular... Ah, deixa eu lembrar aqui, ó. A forma da velocidade, ela é menos a amplitude vezes a velocidade angular vezes seno de ômega t mais fase inicial, tá? Então, todos os elementos aqui da velocidade. A velocidade é menos a amplitude vezes a pulsação vezes seno da pulsação vezes o tempo mais a fase inicial, tá? Então, essa velocidade aqui, que é 2, ó, ela é a máxima. Ou seja, ela é justamente essa parcela aqui, o A vezes a pulsação, tá? Só que essa pulsação, o que que ela é? Ela é 2π dividido pelo período, tá? E é o que eu vou substituir lá. Então, vai ficar assim, ó, 2, que é a velocidade, vai ser a amplitude que eu já descobri aqui. Vou usar tudo positivo, tá? Considerando tudo positivo. A amplitude é 2 quintos vezes a pulsação, que é 2π sobre o período. Pronto. Aí, aqui é que eu vou calcular o período, tá? Simplifico 2 com 2 daqui. Então, fica 1 aqui, fica 1. Eu vou passar esse T pra lá, multiplicando 1, vai ficar T. E aqui vai ficar o quê? 2π sobre o 5, tá? O quê? Segundos. Esse é o período, 2π sobre 5 segundos, tá? Tirado justamente dessas, dessas fórmulas aqui, né? Tirei a amplitude aqui, tá? Poderia ter jogado a energia cinética aqui, mas eu ia ter que jogar a velocidade disso daqui. Então, eu já joguei direto a velocidade que eu tenho, 2, é igual a isso daqui, tá? Que é a amplitude vezes o período. E o período, desculpa, a pulsação. E a pulsação é 2π dividido pelo período, tá? Se você caiu do paraquedas aqui e você fala, ah, eu tô viajando, lembra que tem a playlist bem aqui, ó. Passa o mouse aqui, você vai ver um izinho, clica ali, isso aqui é o que a gente chama de card, tá? E tem uma playlist ali, deve ser ver essa playlist desde o começo, que daí você vai entender de onde saiu essa equação aqui, tá bom? Então, essa é a amplitude e esse é o período. Agora, o último diz assim, ó, esboce o gráfico das, na verdade, o gráfico das energias potencial, cinética e total do sistema em função da elongação. Então, eu vou fazer um gráfico só disso aqui, tá? O gráfico é o seguinte, ó, no eixo y tá aqui a energia, tá? A energia. E no eixo x tá a elongação, tá? A elongação máxima, ela é o quê? Ela é o A, que é a amplitude. Ela vai até o máximo e volta até menos o máximo e vai, né? E aqui, então, é o quê? Menos A, certo? Bom, a energia mecânica, nós vimos aqui que a energia mecânica, ela é o quê? Constante, porque o sistema conservativo não tá perdendo energia. Então, vamos dizer que a energia mecânica seja esse aqui, ó, o 1, né? O que nós calculamos aqui é o 1, ó. Então, aqui é o 1, tá? Então, a energia mecânica, ela é uma reta paralela aqui, ó. Tá? Quase que eu passo, né? Quase que eu passo aqui, ó. Tá? Ela é uma reta paralela. Ela é constante em toda a amplitude, positiva ou negativa. A energia mecânica. Mas a energia cinética e a energia potencial, o que que elas fazem? Elas se alternam. Então, quando a energia cinética é máxima, ou seja, quando o bloco tá passando aqui na posição de equilíbrio, ela tá passando com uma velocidade de 2, que é a velocidade máxima. Então, aqui a energia cinética é máxima. Porém, como a mola não tá esticada nem comprimida nesse ponto, a energia potencial elástica é zero. Então, aqui, ó. Na posição de equilíbrio, a energia potencial aqui é zero e a energia cinética é máxima, tá? Então, a energia cinética aqui, ó, máxima. E aqui a energia potencial elástica. Só que quando esse corpo chega aqui na amplitude máxima, no A, o que acontece? A velocidade é zero, porque ele momentaneamente, ele para pra voltar. Então, a velocidade é zero. Aqui também no menos A, a mesma coisa. A velocidade é zero e depois aumenta, certo? Então, nas extremidades, a energia cinética é zero. Então, aqui, ó, a energia cinética é zero. Aqui é energia cinética. Certo? E a energia potencial nessas extremidades, ela é máxima. Por quê? Porque a amplitude, né? A amplitude, ela é máxima aqui, ó, né? É a posição onde a amplitude é máxima. Então, a energia potencial elástica é onde ela adquire a energia potencial elástica máxima. Então, a energia potencial máxima, ela é aqui, ó. Aí você fala, pô, ficou quatro pontos. É, na verdade, o que acontece é o seguinte. É que uma das equações, um dos gráficos vai fazer assim, ó. Tá? Ela vai variar aqui. Ela vai sair do zero e vai ficar máximo. E pra lá também, ó. Zero e vai ficar máximo. E a outra, ela vai fazer o quê? Ela vai sair do, da energia zero aqui. Daí ela vai ficar máxima e daí vai voltar para o zero. Aí você fala, mas o que que é cada... Então, olha só, aonde que a energia cinética, ela é zero? Ela é zero aqui e aqui. E aonde que a energia está zero? Aqui e aqui. Então, essa daqui é o gráfico da energia cinética. Ó, na extremidade a velocidade é zero, então a energia cinética é zero. Daí começa a aumentar a velocidade. No meio, a velocidade é máxima, então a energia cinética é igual à energia total. Essa aqui é a energia mecânica total, tá? Então, nesse ponto aqui. E a energia potencial, ela é o contrário. No ponto intermediário, na posição zero aqui, né? A energia potencial elástica, ela é o quê? Ela é zero. Porque a mola não está esticada. Então, essa daqui, ó, é a energia potencial elástica. Tá? Então, esse é o gráfico. Energia potencial, então aqui é máxima porque ela está mais comprimida e aqui mais esticada. Então, aqui ela é máxima, a energia potencial elástica. Máxima, mínima, máxima, mínima, máxima. E a cinética é mínima, máxima, mínima, máxima, mínima. Então, elas ficam se alternando. A soma dessas duas em qualquer ponto, né? Esse mais esse, vai dar o quê? Vai dar esse. Esse mais esse, né? Esse desse e esse mais esse, que é o valor intermediário, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser a energia mecânica, ela é máxima, ela é a soma. Tá bom? Então, é o seguinte, olha, você ficou com dúvida? Por favor, poste nos comentários esse vídeo a sua dúvida que eu terei o prazer de responder. Não esqueça de fazer referência ao momento do vídeo em que você teve a dúvida. Quando você põe o momento do vídeo e a sua pergunta, eu mais rapidamente consigo responder você, responder a sua dúvida, tá? Se eu demoro um pouquinho é porque a sua dúvida foi muito boa e eu tenho que pensar mais para poder responder, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá bom? Segue a playlist aqui de ondas, de introdução a ondas, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima. Tchau, tchau.